Suzy Camacho é investigada e vive intensa disputa judicial com enteados. O marido da atriz está em coma desde 2020. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sigo Comentando, aqui você encontra as histórias, notícias, curiosidades, tudo sobre famosos e celebridades. Musa da década de 70, a atriz Suzy Camacho, 61 anos de idade, está no meio de uma polêmica com os filhos do marido, Farid Kuri, de 85 anos. O empresário era um dos sócios da rede de supermercados Atacadão, empresa que foi comprada pelo Carrefour por cerca de 2,2 bilhões de reais em 2007. Outra empresa dele é a Royal Brasil Administradora, empreendimentos e participações. Farid Kuri está internado no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde 2020, com quadro de encefalite herpética, complicação neurológica que causa perda de memória e confusão mental. O empresário está em coma, é centro de uma disputa judicial. Suzy e Farid Kuri se casaram em 2013, com separação total de bens. Ele era um dos sócios da extinta rede de supermercados Atacadão, vendida para a marca Carrefour, em 2007, por 2 bilhões de reais. Sete anos após o matrimônio. A atriz e psicóloga levou o marido idoso para neurologistas e psicólogos renomados a fim de atestar a capacidade mental do empresário de 85 anos. Em coma há dois anos, os filhos de Farid estão acusando Suzy de usar os atestados médicos para controlar a vida financeira do marido e de lapidar o patrimônio da família. O Ministério Público acatou a denúncia no inquérito em que ela é apontada por falsidade ideológica e fraude processual. Segundo o inquérito, ela teria utilizado quase 11 milhões de reais bloqueados na conta do marido. Os médicos reclamam agora, que não foram previamente informados que os atestados seriam destinados para fins judiciais. Ela usou a boa fé dos médicos para obter laudos que são normais, e que não são dedicados ou dirigidos a essa situação, explicou o delegado Roberto Monteiro. Um dos médicos disse em depoimento à Justiça, que se sentiu decepcionado ao ver que o laudo foi usado levianamente. Desse modo, Suzy vendeu propriedades do empresário, como a tal mansão avaliada em 65 milhões de reais apresentada, no programa do Gugu. Uma semana após a reportagem ir ao ar, a propriedade foi vendida por cerca de 30 milhões de reais, menos da metade do valor em que ele era avaliado. O doutor Luiz Flávio Borges de Urso, advogado de Suzy, negou que a atriz tenha usado atestados falsos. Por meio de nota, ele afirmou que Suzy não teria se beneficiado com o dinheiro, e por isso, não teria cometido o crime. Na condição de advogado da senhora Suzy Camacho Cury, esposa do senhor Farid Cury, venho manifestar-me, esclarecendo que a senhora jamais utilizou atestados médicos que não correspondessem à verdade, em juízo ou fora dele, e que a acusação feita pelos seus enteados, filhos de seu marido, não procedem e são mentirosas, afirmou. O advogado diz que as acusações são motivadas por disputa financeira provocada por eles. Na verdade, os filhos do senhor Farid Cury é que são investigados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, em inquéritos policiais que apuram crime de denunciação caluniosa, crime de corrupção de testemunha, crime de escuta ambiental ilegal, crime de delapidação do patrimônio do pai, além do crime de apropriação indébita, em diversas delegacia de São Paulo. Outras investigações contra eles também estão sendo iniciadas, afirma o advogado, sem apresentar as provas. Já o advogado dos filhos de Farid, Rubens de Oliveira, afirma que uma das queixas é que o pai teria sido afastado dos filhos, por Suzy. Eles não conseguiam mais ter acesso ao apartamento do pai, e ela tirou o médico que costumava atendê-lo, que era de confiança da família, para colocar médicos do círculo de contatos dela. Suzy afastou o doutor Bezerra, médico que o acompanhou por quase 40 anos, colocando no seu lugar o ex-marido, doutora Tosta. Ainda de acordo com o doutor Rubens de Oliveira, os filhos estranharam que Farid Cury mudou os hábitos de consumo, sempre discreto e avesso à ostentação. Apesar de ter uma condição financeira privilegiada, Farid sempre teve hábitos modestos. Com a senhora Suzy, ele estartou os hábitos que não eram característicos dele, como ter Lamborghini e Porsche na garagem. Suzy Camacho teve papéis em novelas como Vidas Marcadas, na Record em 1973, A Viagem na Tupi, em 1975, A Leoa no SBT, em 1982 e Brega, e Chique na Globo em 1987. Para se dedicar à psicologia, ela se afastou da carreira artística. Teve uma breve participação em As Aventuras de Poliana do SBT em 2018. Integrou o time de colunistas do programa Revista da Cidade, da TV Gazeta, até o ano passado. Se você é novo por aqui, se inscreva, e deixe seu like. Deixe nos comentários as suas dúvidas e sugestões. Obrigado e até o próximo vídeo.